O Jornal da Pampa começa com mais uma ação da Polícia Civil do nosso Estado. Na manhã desta terça-feira, policiais efetuaram a prisão em flagrante do gerente de uma loja que estaria comercializando esteroides anabolizantes na região do Vale dos Sinos. No Brasil, esses medicamentos são proibidos para o comércio. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão. Após uma denúncia anônima, a Polícia Civil deu início a uma investigação sobre a origem de produtos comercializados em uma loja de suplementos alimentares, localizada em Novo Hamburgo. No local, foram encontrados diversos medicamentos sem procedência. Ricardo Luiz Casper Júnior foi preso em flagrante por crime contra a saúde pública. O gerente guardava em casa frascos de anabolizantes, medicamentos que são proibidos no Brasil. Na residência do gerente foram localizados esteroides anabolizantes e lá na loja de produtos de suplementos alimentares foram localizados suplementos expostos à venda sem procedência, com rótulo todo em língua estrangeira, sem sequer nenhuma menção em língua portuguesa, o que é terminantemente proibido. Cinco mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Além do gerente, o proprietário da loja também foi indiciado. Dois indivíduos, proprietário e gerente de uma loja de suplementos, estavam vendendo produtos impróprios para consumo humano, produtos sem procedência e também venda e aplicação de esteroides anabolizantes, né? O que veio a ser corroborado com o cumprimento das buscas judiciais hoje. Em defesa, a advogada alega que os produtos apreendidos eram para consumo particular. Obrigado. 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 Obrigado.